Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do diretor técnico da Fundação de Economia e Estatística do Estado, a FE, André Scherer. E para entrevistá-lo, contamos com os jornalistas Antônio Zamanski, apresentador da TV Assembleia, Sabrina Tomasi, apresentadora da Rádio Gaúcha, e Samantha Klein, repórter da Rádio Guaíba e do Jornal da URGS. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrentetve. Diretor, eu quero fazer uma pergunta no sentido da metodologia das pesquisas da FE. Regularmente, a instituição divulga dados sobre a questão do emprego e desemprego aqui no Estado, e são números diferentes do IBGE, por exemplo, que é o órgão nacional. A FE apontou que o desemprego no Estado, em Porto Alegre, encerrou ano passado com 6,4%, já o IBGE apontou 2,6%. Qual a diferença de metodologia de cálculo dessas duas instituições? Em realidade, a própria pesquisa do IBGE está mudando agora com a aplicação do que eles chamam da PNAD contínua. Então, essa pesquisa, que é a PME do IBGE, ela realmente vai começar a sair um pouco de cena, a partir de 2015, porque nós vamos para uma pesquisa mais abrangente. Bom, essa pesquisa, a Pesquisa de Emprego e Desemprego da FE, ela é uma parceria com a Fundação SEAD, com o DIEESE e com a FGTAS. Outra fundação, em realidade, ela é realizada em oito regiões metropolitanas do Brasil, são só regiões metropolitanas, isso é importante, tal qual a do IBGE. E aí os conceitos divergem um pouco, em realidade, o conceito do IBGE é menos abrangente em termos do que seria o desemprego, e o conceito utilizado pela PED é um pouco o PED, a PED da FE e dessas outras instituições, a metodologia é da Fundação SEAD, é uma pesquisa de 20 anos, completou 20 anos também no ano passado ou retrasado, e os conceitos são distintos, então os resultados acabam sendo distintos. Quando tu perguntas quem é que está desempregado, quem é que realmente procurou emprego naquele momento, é computado muitas vezes o emprego precário, no caso da FE, é computado como desemprego, quem não trabalhou em tempo total. Então, por isso essa diferença em termos dos números. O que é o emprego precário que você está, como é que é? Não, em realidade quem não tem uma ocupação em tempo integral, tem que olhar a metodologia com detalhe, mas enfim... Mas isso inclui a ocupação informal também? O emprego formal e informal é dividido, isso a gente tem essa divisão, se sabe o que é formal e informal, com carteira, sem carteira, que dá mais ou menos essa ideia do emprego formal e informal, quem é autônomo, mas por outro lado, o que você estava me perguntando, a questão se inclui o emprego... É, se inclui... Quem está empregado informalmente, está numa atividade informal, não está desempregado. Quem está... Mas, por exemplo, um vendedor ambulante, um vendedor ambulante, ele é considerado autônomo. Então, em geral, se ele trabalha 8 horas, se ele trabalha... A questão maior é a quantidade de horas, se trabalhou continuamente. Então, muitas vezes no IBGE a pergunta vem no sentido, teve alguma atividade remunerada na semana anterior, por exemplo, não está desempregado? Estou dando um exemplo de como ela pode vir. Mais fria, digamos. E na FEA, não, na FEA também é a mesma ideia, mas não é... Com esse grau de limitação, quantas horas ou, enfim, teve essa atividade remunerada. Quer dizer que aí você tem uma diferenciação aqui. Eu gostei do... Quem não está procurando emprego não está desempregado. Não, quem não está procurando emprego, isso é... Até teve uma polêmica agora, mais recentemente, quando a divulgação da PNAD contínua. Ah, mas significa que 41% das pessoas, então, não procuraram emprego. Sim, elas são aposentadas, elas têm 90 anos, elas têm 14 anos, elas têm... Elas são impossibilitadas. Vocês reparam, elas não têm que procurar emprego realmente em 90 anos. Isso é assim em qualquer lugar. 59% do brasileiro procura, faz parte desse público que pode estar apto a procurar emprego. A pessoa já consegue visualizar a geração neném que vem surgindo, nem trabalha, nem estuda? Sim, em certo sentido. A gente tem alguns estudos ali que mostram... O que é isso? O que acontece é... Tem uma geração entre 15, 16 anos e 18, por aí, a gente tem notado que cada vez mais, exatamente, eles saem da pé desse pessoal que procurou emprego naquele período, aquele pessoal que está no mercado de trabalho. Então, a gente tem... Aí tem várias causas, né? Uma, a ampliação da escolaridade, uma causa positiva, né? Mas, por outro lado, a gente vê também um certo refluxo, não na pesquisa de emprego e desemprego, em outras pesquisas, na continuidade do estudo no segundo grau, que poderia, em parte, caracterizar. Eu acho que, sim, é muito midiático, né? É bonito falar nem, nem, né? Agora, na realidade, assim... Não, mas é um perfil que vem sendo constatado. Quero saber se isso aparece já nas pesquisas de vocês e se há interesse em mostrar. Não, há todo interesse em... Em conhecê-la. Em tentar conhecer agora. Em realidade, assim, o que a gente vê é que, da população, esse pessoal mais jovem, em grande parte, tem saído do mercado de trabalho, em grande parte, ou tem entrado cada vez menos no mercado de trabalho, que seria um indicador. Agora, se é nem, nem, ou se está só estudando, ou se está só trabalhando, porque a gente também tem uma mudança grande no segundo grau, queria colocar isso para vocês, com a entrada do Enem, né? Isso é importante, que dificulta... Muitas vezes pode ser conhecido, e não é nem, nem, é o Enem, né? É o Enem, né? Porque o que o Enem faz? O Enem faz com que aquela pessoa que está com dificuldade, ou sei lá o quê, pode só esperar até 18 anos e prestar a prova e concluir o segundo grau. Então, pode ser racional, para alguns jovens, prestar a prova do Enem. Só estou colocando uma hipótese que tudo tem que ser testado, só estou colocando para vocês E não tem mensurado ainda, vocês não têm esse mensurado. Isso, a FEA não tem mensurado, mas a gente, aqui eu estou cruzando com outras estatísticas da Secretaria de Educação, é difícil dizer o que é nem, nem. Eu acho que a pesquisa da PNAD, do IBGE, talvez, talvez, no detalhamento dela, traga informações maiores, né? Mas a gente tem um livro muito importante sobre o mercado de trabalho em Porto Alegre, né? Que foi realizado por ocasião dos 20 anos da PED, teve um seminário muito grande lá na FEA, com relação a isso, que é o livro dos 20 anos da pesquisa de emprego e desemprego da região metropolitana de Porto Alegre, que realmente trata muito detalhadamente o emprego dos jovens em Porto Alegre, o emprego da mulher, enfim, todas as características, Porto Alegre e região metropolitana, né? E vocês têm uma pesquisa, uma PED mulher também, né? Uma pesquisa específica. É, uma pesquisa que, na verdade, pega a PED e tira os dados cada vez mais. Essa pesquisa também tem nos ajudado a subsidiar os trabalhos. Sim, mas tem um olhar diferenciado. Tem um olhar diferenciado sobre as variáveis, levando em consideração a questão de gênero. Qual o grupo aqui no estado que mais procura emprego? São mulheres, são homens, negros, brancos? Como é que é essa? Como é que eu posso te colocar? A gente tem, mais ou menos, conforme a distribuição demográfica, realmente, né? Segue, mais ou menos, a distribuição demográfica. Não tem um corte específico, pelo menos, que eu me lembro, eu não sou especialista na área, para comentar com todo detalhe. O que eu estou repassando para vocês é porque eu assisto lá as divulgações do pessoal, eu acompanho, evidentemente, como diretor, toda essa movimentação, né? Mas, assim, as especificidades mesmo, o pessoal é que trabalha diretamente, evidentemente, principalmente o nosso economista Raul Bastos, né? Que é especialista reconhecido nacionalmente na área, ele que tem essas informações de forma mais detalhada. Mas a pesquisa de emprego e desemprego, ela é na região metropolitana. Isso. Isso se mostra também como um panorama para o restante do estado? Ou seria necessário fazer uma pesquisa mais abrangente? Porque, afinal de contas, qual é o desemprego do estado? A gente tem uma ideia de Porto Alegre e região metropolitana. Olha, precisaria fazer uma pesquisa mais abrangente. Precisaria, essa é uma pesquisa muito cara, financiada pelo Ministério do Trabalho, né? Então, teria que ter uma estrutura bem maior para fazer uma pesquisa estadual. Em parte, agora, esta PNAD contínua do IBGE vai, em parte, nos dar um indicativo para os estados melhores. Eu não sei até que ponto eles vão abrir estadualmente, mas veio o desemprego da região sul, por exemplo. É importante a gente ver que essa pesquisa que saiu agora, essa da PNAD contínua, sobre emprego, ela mais ou menos confirma o panorama, mostra o acerto, não nos números, mas na tendência. O que mostrou essa pesquisa? O Nordeste com taxas de desemprego bem mais elevadas. O que mostra as nossas pesquisas lá, quando a gente compara a nossa taxa de desemprego é muito mais baixa, aliás, é a mais baixa do Brasil, em relação à Fortaleza, à Recife, que são outras pesquisas que têm essa taxa. Então, se os números não batem especificamente, 2,8, 6,4, porque existem diferenças metodológicas, e agora essa pesquisa do IBGE com 4% para a região sul, mostrou 4% na região sul, se os números não batem como um todo, por outro lado, elas nos confortam, porque existem diferenças metodológicas, obviamente as perguntas, tabulação é diferente, não pode dar o mesmo número, mas, por outro lado, elas confortam no seguinte sentido, as tendências, as grandes questões, elas são corroboradas pelos resultados esses do IBGE, que é muito mais abrangente a pesquisa, aí sim, só que ela não é mensal, ela vai ser trimestral, por exemplo. Usando esses dados que se tem sobre as projeções para 2030, em termos também de desenvolvimento econômico, de polos que estão para ser desenvolvidos, de economia das diferentes regiões do Estado, e essa outra pesquisa que vocês também estão encaminhando, demográfica, com uma previsão de população para 2050. Já que a gente está falando de emprego, sei que tem muita coisa para falar sobre essa pesquisa ainda, mas já se tem um dado cruzado, onde estarão os empregos nas próximas décadas, em termos regionais? Olha, o que a gente tem visto, em termos de emprego, com base em outras pesquisas, mas, assim, levando em consideração emprego formal, o trabalho que foi feito lá na FEER, vocês devem estar pensando, mas, enfim, tem muitos trabalhos mesmo, e o pessoal que está em casa, tudo disponível no site da instituição, quase todo o trabalho da história dos 40 anos está todo ele digitalizado, muito poucos trabalhos estão fora do site para acesso gratuito. Agora, o que a gente tem visto é que os melhores empregos começam a se espalhar um pouquinho, saem um pouco do eixo Caxias-Porto Alegre, os empregos mais ligados às áreas tecnológicas e tal, e começam a ir um pouquinho em direção ao Passo Fundo e a outros eixos de agronegócio, mas de agroindústria, a gente começa a ter... Então, a gente está superando também, o que mostra o dinamismo, esse é um movimento endógeno, a própria expansão da indústria gaúcha, está levando a um certo... Está levando, é, eu diria assim, a metal mecânica começa a migrar um pouquinho, a espalhar, não é migrar, sair de um lugar e ir para o outro, mas avançar para outras regiões também, Erechim, Passo Fundo e outras regiões, fazendo uma espécie de um arco no mapa do Rio Grande do Sul. Começa a fazer... Isso é um movimento que está acontecendo agora, mais recentemente, de quatro, cinco, oito anos para cá. O que, em termos históricos, é pouco. Então, mostra um certo dinamismo. Então, a gente tem, assim, um pouco desses empregos indo. Também temos as intervenções federais, que são importantes em determinadas áreas, universidades federais que estão sendo criadas na campanha e em outros locais, tudo vai dando um certo dinamismo em termos de empregos, institutos tecnológicos, etc. Então, a gente tem, assim, um certo movimento interessante em torno da criação de oportunidades de trabalho também no interior. Em termos de trabalho... Qualificado. Estou colocando. Mas, daí, quando se fala dentro da distribuição de população, de como estará distribuída em 2050, isso é o que se tem, é o que se encaminha. Estamos vendo distribuição de trabalhos e postos importantes sendo abertos às locais. E onde é que se precisam criar postos para qualificar e sustentar onde a população, de fato, estará a partir do estudo que vocês têm para 2050? O estudo para 2050, ele não mostra isso. O 2030, sim, esse que a gente vai divulgar, ele não diria, assim, responde a tua questão, que a tua questão, ela vai ser mais respondida pela Secretaria do Planejamento com aquela outra interação que eu coloquei mais à frente. Mas o estudo que a gente tem para 2050, ele é da demografia. Realmente, ela não está localizada no mapa. No 2030, sim, elas estão localizadas no mapa, até 2030, por faixa de idade. Então, o que a gente tem ali é, basicamente, o litoral avança, a faixa de idade avança muito. A partir de 2025, 2025, 2030, Provavelmente, se não tivermos uma intervenção forte, seja do setor público, em relação a estímulos à natalidade, seja das migrações que podem vir a modificar essa situação, né?